Oi pessoal, vamos a mais uma aula. Vou falar aqui já de cara sobre alguns materiais que a gente utiliza para a coleta e administração de medicamento também, mas coleta de sangue e materiais para os laboratórios, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o scalp, também chamado de butterfly. Então, no scalp, o menor número é o de maior calibre, tá? Então, você vê que o 19 é mais grosso que o 21, que o 23, que o 25 e o 27. O 25 e o 27 é o pediátrico, né? Então, são para veias bem fininhas. A gente utiliza para cães de pequeno porte, né? Gatinhos, cachorrinhos. O mais comum é o 21 e o 23, tá? Vamos mostrar aqui também as agulhas, né? E tem por cores também. Então, o 13 por 30, que é bem fininho, 0,30, né? O 13 por 0,45, essas são as de insulina, tá? Aqui tem a 20 por 5,5, que é a roxinha. Essa agulha é maravilhosa, gente. É uma agulha siliconada e, às vezes, o animal nem sente que entrou. Ótima para aplicações subcutâneas. É muito bom. O animal não sente. Só tem um probleminha. Não dá para utilizar medicamentos enganos oleosos ou muito espessos, né? Como pitabiótico, benzetacil, né? Que é tipo da consistência da benzetacil. Aqui a mais comum, que é a 25 por 8. A 25 por 7. A 30 por 7. A 30 por 8. são bem comuns, né? Aça cinza e a verdinha, tá? E essa aqui, que a gente utiliza em animais de grande porte, a 4012, ou também pra fazer alguma punção. Então, vai retirar ali um abscesso, ou precisa fazer uma punção, a gente utiliza, então, a 4012, tá? O que eu queria mostrar aqui pra vocês também, são os tubos de coleta, tá? Esse tubo de coleta, esse aqui de tampa roxa, a gente vai conseguir separar o plasma, né? E a parte sólida do sangue, que são as hemassas, tá? E aqui são os vários tubos que a gente tem de coleta, né? O citrato, o sem nada, que é o vermelho, né? Sem nenhum aditivo, o ativador do coágulo, a com heparina, com EDTA, que é o roxinho e o floreto, tá? Eu vou depois explicar cada um, tá? E aí E aí